Think I light a little I say it Hora de Estofaria Venturini aqui no programa e a Joyce, a Antonella e o Napoleão que tá aqui ó, que ele já para pras câmeras, vieram fazer um convite pra vocês que é pra renovar os seus móveis na Estofaria Venturini, não é Joyce? Isso aí, deixar a casa bem confortável pro inverno, né? Bem confortável e com um serviço espetacular a Estofaria Venturini é uma das poucas Estofarias que eu conheço que entrega no prazo certo que tem comprometimento na entrega, que faz um trabalho maravilhoso e hoje a Joyce trouxe uma novidade que tá super em alta, que é o couro de vaca ao natural não é Joyce? Isso a gente tá trabalhando bastante com eles em poltronas, né? também nas cadeiras que vai na cabeceira da mesa, sala de jantar pufes também o que o pessoal tá fazendo bastante puf? Metade com pelego e metade com couro natural então tá usando dois couros dá pra mesclar ou dá pra fazer com um só não é? O couro de vaca natural vocês tem também em preto e branco tem, vaca holandesa e assim ó gente fica lindo eu na minha casa eu tenho uma poltrona aqui da Joyce que é de couro natural de vaca e também eu tenho aquele puf também tem um puf foi uma das primeiras peças que tu me fizesse foi o primeiro e eles são atemporais e eles trazem muito aconchego pra casa a Estofaria Venturini está com a loja aberta aqui na Miguel Tostes entre a Vasco da Gama e a Miguel Tostes na minha casinha e também na praia na Avenida Paraguaçu então deixa a sua casa impecável com a Estofaria Venturini